Então o método de produtividade de reset ele pega o autoconhecimento, o trabalho em cima do autoconhecimento para que a pessoa se entenda e consiga entender onde ela tem que estar, quais são os potenciais dela, o que ela precisa entender, trabalho de inteligência produtiva, que é onde a gente trabalha com o foco de fazer com que a pessoa reduza os esforços dela no sentido não de preguiça, mas de você conseguir determinar o que realmente é relevante. Qual que é o sentido de eu que trabalho com pessoas, por exemplo, me especializar em Excel, fazer um Excel avançado? Qual que é o sentido de eu fazer gestão de tráfego, por exemplo, sendo que eu sou quem dá a aula? Em algum momento da vida a gente precisa fazer multicoisas ali, mas você concorda que você é bom em uma coisa, as outras você faz enquanto você consegue pagar. Então assim, eu consigo fazer, nessa inteligência produtiva a gente vai trabalhar as ferramentas que vai fazer a pessoa de fato ser produtiva, mas as ferramentas que de fato são necessárias. E o terceiro módulo, ele está todo voltado à gestão emocional, à inteligência emocional, que é o maior desafio hoje das pessoas da gestão emocional. Você vai pegar os altos cargos das empresas, eles sempre são pessoas que conseguem lidar melhor com os problemas, que conseguem lidar melhor com as soluções, que têm o foco na solução e não o foco no problema. Então assim, a gente conseguir trabalhar, a gestão emocional é o que vai determinar o carro do lugar de si. Mas você não trabalha o CNT, eu sou um empreendedor, eu tenho o meu próprio negócio, igualmente. Não muda nada. Por quê? Porque você está procurando aí plataformas para vender o seu produto, você está procurando plataformas para fazer funcionar melhor o seu trabalho, seja ele qual for, mas você não está investindo no principal ativo, que é o seu próprio CPF. Um CNPJ forte, ele é possuído por um CPF forte. Então a gente trabalhar em cima do CPF em vez da pessoa. Então se você quer realmente ser produtivo de uma maneira que seja leve, porque isso se torna leve. Acho que a gente falou aqui, uma hora e pouco, aqui dos desafios da vida, mas em momento nenhum a gente falou dos desafios da vida de uma maneira pesada. Porque não precisa ser pesado. Difícil, tá bom. Não precisa ser pesado, você entendeu? É fácil? Não é fácil. Mas não precisa ser pesado, dá para ser leve. E como você vai trabalhar isso? Autoconhecimento, inteligência produtiva e gestão emocional. Esse é um gatilho reset, uma mentoria, que dura três meses. Essa mentoria tem mais de 50 aulas gravadas, acho que 60 anos, quase. Mais de 50 aulas, seu lugar, mais de 50 aulas gravadas, onde você vai aprender muito já sobre os três pilares, e além disso, encontros periódicos comigo, onde a gente vai trabalhando, onde vai incertando, onde vai tendo um plantão de dúvidas, onde você consegue trazer algo real ao seu, o que está acontecendo. Olha, a minha dificuldade hoje é essa, a gente vai acertar, vai olhar para aquilo, vai ver qual que é a melhor maneira de você conseguir trabalhar com aquilo. E por que não também falar de paternidade, falar de família, porque acho que no real das coisas, o motivo da gente querer ser produtivo é para quem. Direto ou indiretamente, é para a nossa família, seja ela qual for, e qual estrutura tenha. É a nossa família, ninguém gosta de viver sozinha. Então, a gente quer ser produtivo, porque a gente quer ter frutos e a gente quer fazer o bem para aqueles que estão próximos da gente. Acho que esse método deve ser propensado para isso, para fazer as pessoas terem uma vida produtiva, só que leve, você não precisa ser, sabe? Ou pelo louco, que fica 12 horas fazendo a mesma coisa. E aí E aí O que é isso?